Que patético, humilhante para uma personalidade que veste apenas o melhor A Turquia deve Se orgulhar da fama da grande personalidade, que é Khan Porque aconteceu Seja qual for O bagustage, Khan merece apenas o melhor Ele deu o passo certo Ele tem uma nova Casa na Itália, onde se sente muito confortável e adora Desejo-lhe boa sorte e Sucesso Não posso esperar que exista uma figura legal que proteja o bom nome A moral e o direito ao trabalho, falso testemunho, enfim, de acordo com os códigos Daquela nação, oh Jornalismo deve ter cidadãos turcos direitos e limites, Nações Unidas, e Direitos humanos, enfim Tem que haver apoio, essas pessoas não podem se dar Ao luxo de Acabar com o trabalho e o cansaço de uma pessoa feita à mão Khan teve que responder Aos investigadores Para ver quem sai debaixo da mesa causando tudo isso que não funciona muito bem 100% verdade então E concordo plenamente com você É preciso levantar essa Questão legal sobre a perseguição de um ator maravilhoso Ele é discriminado, humilhado Caga o máximo possível para desmoralizar pode expulsá-lo dessa profissão A comunidade global de fãs de Khan Junte-se e lute contra os bandidos É Possível permitir a implementação de tal plano? Qual é o escândalo que Jean fez? Pelo amor de Deus, você me fez rir Ah, e o resto está Livre de erros e escândalos Atores e atrizes turcos entraram na religião e se tornaram Extremistas? Ah, eu olhei para as atrizes turcas, Mako, nos meus olhos E eles se tornaram o Iziz e disseram que era um casamento divertido em vez de relacionamentos não conjugais Ah A queda da comunidade artística desde os tempos do Anem do Sultão e do Império Otomano Ponto o ator Jean fez tudo isso E ele? Aquele que espalhou a corrupção? América Assediando o secretário da Casa Branca Ah Você não terá vergonha de si mesmo Eles serão exibidos Deixe-o em paz Não olhe para suas perguntas Cada um de vocês, Deus sabe Meu sol, mas Alzheimer Deixe-se esquecer e se concentrar em uma pessoa Inveja e ciúme Uma mente quando brincava com os outros e tinha defeitos, se os visse ficaria Satisfeito Não estou muito interessado na Turquia, até conhecer este ator e todos os Outros Eles são muito talentosos E quando vejo como são tratados por jornalistas dedicados, fico decepcionado Mas por serem inteligentes e muito profissionais, a Europa e a América estenderão os braços Para eles E os fãs vão torcer por eles As pessoas da imprensa turca pareceram muito ciúmes e inveja pela popularidade Cani Amanem Todo o mundo é porque a trataram tão ruim Que desculpa não saberem quem Amanem Uma pessoa real e muito agradável, tão humilde e amorosa A imprensa turca deveria estar orgulhosa dele Cani Amanem está muito orgulhoso de ser chamado ator ou artista turco Não se preocupe Cani Amanem está perdido não você Você tem seus milhões de corações para Nós nós te amamos e te apoiamos e não te desdemir até o fim Ele pode trabalhar duro para alcançar seus objetivos, já é reconhecido em várias partes Do mundo Por seu trabalho, quem ama a marca registrada Nada o detém.Você não pode se conformar com todas as Pessoas E sempre há críticas Pode estar com os melhores Sempre ignorar o negativo Mesmo que doa Acontece Me tudo isso pessoas sem cultura Porque se tratarem um conterrâneo assim ele Será um estranho Além disso muitas pessoas ainda são antiquadas Parece-me que os pais Decidem pelos filhos mesmo que sejam mais velhos E uma imprensa sem ética moral, que parece ter passado pela Universidade, mas a Universidade não passou por eles Os escritores todos vocês Garanto-vos que muitas pessoas estão ansiosas por conhecer esta cidade Graças a Khan e Deme Você tem que elogiar esses atores lindos Ponto é embaraçoso fazer e dizer o que eles estão fazendo Inveja é ruim Foi muito perturbador o que aconteceu com esse vídeo Espero que outros países e até Atores turcos boincotem Parem de se apresentar e mostrem alguma solidariedade Pode ser? Um deles Se não fosse por Khan Turquia não seria tão mencionado nas mídias sociais O que era Turquia antes de Eke? Sempre que perguntam sobre Turquia Khan Fala com orgulho de seu país, independentemente de como é tratado Oh! Que ele fez de tão horrível Eu sou apenas ciúma puro, nada mais Espero que Khan Se recusa a atuar em El Turco Eu me pergunto, porque eles pediram para ele atuar em El Turco se ele é uma pessoa tão ruim? Khan? Khan é bom quando se trata de promover o Turquia Não o contrário Que pena Espero que nunca mais volte a Turquia e espero que muitas Pessoas vejam este vídeo e reajam Turquia quer viver como os países ocidentais Mas no fundo ainda é um país fanático e nunca vai mudar Eu sei, eu nunca gastaria Meu dinheiro para visitá-lo, com certeza Khan é amado por seus fãs dedicados Não é à toa, mesmo que ele esteja fora De circulação na Turquia ou desprezado por alguns jornalistas Ele manterá essa popularidade Que resistiu ao teste do tempo Até agora Bravo Khan Ponto Lembre-se sempre que você está no coração de seus fãs que vão te apoiar o tempo todo Nós amamos quem ama Khan é um ator talentoso, com um grande coração bondoso, que ajuda crianças doentes Os jornalistas turcos deveriam ter vergonha de retirar o Khan das fotos que estão tirando O que já andou errado com os repórteres, mas nada Khan é a pessoa de alma mais gentil Que é respeitada, apreciada e amada por fãs ao redor do mundo, e alguns jornalistas Não conseguirão tirar tudo dele Já você é forte de caráter e aguenta tudo E... Os fãs vão te apoiar em qualquer caso Você é o melhor, mais lindo e talentoso ator Desejo-lhe muita sorte, sucesso, prosperidade e crescimento em sua carreira de ator Seja Feliz Janeiro Com muito respeito por você Tatiana Giovana O que você conseguiu com sua perseverança, seu trabalho extraordinário, seu carisma Ninguém Pode tirar seu queijo de você Sim, o mundo é muito cruel, predatório e invasivo Droga Não se preocupe, nós amamos você não apenas em programas de TV, mas Também em sua vida pessoal Assim como uma pessoa que merece Você é acima de tudo meu ídolo Ponto de exclamação Aguarde e como sempre Deus te abençoe e te proteja Você Está no meu coração para sempre Você terá Algum dia aquele parceiro perfeito em sua vida Escolha sabiamente Ame com Cuidado Aquele parceiro compreensivo, carinhoso e honesto Existe Entretanto Ainda falta muito para trás antes que o amor verdadeiro saia por você Deus Manda Sim, ele sabe melhor Vamos orar por isso Já em Amã cresce De todas as formas Aparece perfeitamente em todos os lugares Agora tantos insultos, desperdícios e o que não Mas sobreviveu e tornou-se mais forte Não Desista, ele não caiu de joelho, mas continua com a cabeça para Ouvir com orgulho Conquiste o respeito que merece Não saia do seu caminho, já Fique Como está, chovegue Apenas ratos se afogarão no seu mal Boa sorte Janeiro Apenas ratos se afogarão no seu mal 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 Apenas ratos se afogarão no seu mal